CAPÍTULO 3º. DA PROMOÇÃO. Artigo 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente. Artigo 36. A promoção por antiguidade dar-se-á, pela progressão a referência imediatamente superior, observado o interstício de dois anos de efetivo exercício. Artigo 37. A promoção por merecimento dar-se-á, pela progressão a referência imediatamente superior, mediante avaliação do desempenho a cada interstício de dois anos de efetivo exercício. Parágrafo único. No critério de merecimento será obedecido o que dispuser a lei do sistema de carreira, considerando-se, em especial, na avaliação do desempenho, os cursos de capacitação profissional realizados, e assegurada, no processo, a plena participação das entidades de classe dos servidores. Artigo 38. O servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, não concorrerá à promoção. Parágrafo 1º. Não poderá ser promovido o servidor que se encontre cumprindo o estágio probatório. Parágrafo 2º. O servidor, em exercício de mandato eletivo, somente terá direito à promoção por antiguidade na forma da Constituição, obedecidas as exigências legais e regulamentares. Artigo 39. No âmbito de cada poder ou órgão, o setor competente de pessoal processará as promoções que serão efetivadas por atos específicos no prazo de 60 dias, contados da data de abertura da vaga. Parágrafo único. O critério adotado para promoção deverá constar obrigatoriamente do ato que é determinar. Parágrafo único. O artigo 40. notificado por si 관여�a a Admetria. Obrigado.